Fala galera da Matrix, eu sou o Rodrigues, bem-vindos aqui mais uma vez ao canal do Voepa, onde a gente traz o nosso segmento de notícias nacionais e internacionais para você se posicionar, notícias inteligentes para você ter o melhor acompanhamento do mercado das criptomoedas e também a como tomar as melhores decisões na hora de investir. Notícia importantíssima essa, stablecoin de real vai sair de circulação e usuários terão até amanhã, amanhã dia 30 de dezembro para fazer a conversão, pois é, o CBRL, tá ok pessoal? Foi comprado por uma outra empresa chamada Transfero e vai tudo se transformar em BRZ, ou seja, se você tem CBRL na carteira, tem que procurar como transformar isso para fazer a conversão de um para um, não paga nada, tá ok, mas o pessoal vai desligar, vai inutilizar esse stablecoin e vão passar tudo a ser o famoso BRZ. Olha só, a Réveião da Times Square agora em Nova York também pode ocorrer no metaverso, para você que estiver aí e não quiser pegar uma praia e passar um frio lá no inverno de Nova York, no metaverso é só procurar na melhor maneira para se localizar. Porém, isso é importante para a gente aprender o quê? Cada vez mais existem empresas, negócios e serviços entrando na área do metaverso, e com isso todos os projetos de tokenização tendem a subir, tendem a valorizar. Concurso para professor universitário cobra conhecimento em criptomoedas e blockchain. Olha só que legal, agora quem é professor universitário vai ter que vir aqui no canal do Voepa, no meu canal, nos porões do YouTube, para poder aprender sobre o que é criptomoedas. Infelizmente, os caras vão ganhar só uma bagatelinha de 10 mil reais. A molecada que está jogando X-Infinity aí, está ganhando mais do que isso e nem precisa ser professor universitário. Pessoal, mudou tudo. A tecnologia deu um giro de 180 graus em toda a parte da economia global. Modernize-se, aprenda mais rápido sobre isso, porque, olha, realmente, existem pessoas ganhando mais do que esse salário de 10 mil reais, jogando X-Infinity e nem precisa ser professor universitário. Polygon. A Polygon acabou fazendo uma atualização meio que secretamente, depois que um hacker, um hacker chamado White Hat, né, que são os famosos hackers de chapéu branco, que falou para o pessoal desenvolvedor do projeto, Olha, tem um problema aí, vocês podem perder 24 bilhões de dólares nessa falha desse contrato inteligente na plataforma de vocês. A Polygon fez um fork e acabou corrigindo. Muito cuidado sempre, pessoal. Existem muitos projetos novos, não que é o caso da Polygon, mas existem muitos projetos surgindo. O pump aí sobe muito, mil, dois mil, dez, cinquenta mil por cento. Uma falha pode derrubar tudo rapidamente. Estude o máximo possível antes de investir em qualquer projeto. Olha aqui, ó, Blockbuster Down. Lembra da Blockbuster? Aquele sistema de locadora de fita VHS que depois passou para DVD, depois passou para Blu-ray? Morreu. Morreu por quê? A tecnologia matou. E agora tem uma campanha de uma empresa chamada Blockbuster Down, que querem criar NFTs no valor de 5 milhões de dólares para comprar o nome Blockbuster e transformar em um serviço de streaming descentralizado. Quem sabe a gente não volta a ver aí Blockbuster, a marca, né? De novo, porém agora tudo serve streaming. O mais interessante é que a Netflix, no final da década de 90, chegou na Blockbuster e falou, olha, nós temos esse serviço de streaming, vocês não querem comprar? E a Blockbuster falou não. Hoje a Netflix é a maior distribuidora de vídeo e conteúdo digital do planeta e a Blockbuster fugiu. Fugiu não, sumiu, né? Morreu. Olha aqui, pessoal, Breaking News, MicroStrategy acabou de comprar mais 94 milhões de dólares em Bitcoin, pois é. E olha aqui, após criticar o Bitcoin, o Samidana diz que NFT e Metaverse são tendências para 2022. Pera lá, quem que eu vou escolher? O Samidana ou o Michael Seller? O Michael Seller é o cara mais pica-grossa da galáxia e o Samidana é o bunda mole que mais fala besteira de Bitcoin. Ele que é economista e não conseguiu entender o Bitcoin ainda. Posicione, pessoal, lembre-se, hoje, na quantidade de informações por aí, o superpoder das pessoas é saber filtrar quem escutar. O Samidana, que só critica o Bitcoin e não entendeu nada, ou o Michael Seller, que já comprou 3.75 bilhões de dólares em Bitcoin. Se você está comprando aí 10 mil, 50 mil, 20 mil reais em Bitcoin e está com medo, imagina esse cara que comprou 3.7 bilhões de dólares. O Bitcoin chegou para ficar, pessoal, não vai para lugar nenhum. Essa é a nova revolução financeira que está acontecendo. Mais informações inteligentes, é claro, sempre preocupado com o seu tempo de uma forma dinâmica, nós passamos lá no meu canal Rodrigues Digital. Mais uma vez, obrigado, Voepa, e a gente se vê no próximo programa. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau!